Olha gente, quando você tem um papagaio disfarçado, descarado em casa Não adianta você disfarçar Não adianta, não adianta Olha isso aqui Gente, deixa eu contar pra vocês Olha ele me dando as costas O bicudo, eu vi ele 10 da manhã 10 da manhã Olha, eu ia chamar a atenção dele, ele vazou, gente Olha lá Pra onde é que foi? Olha lá a briga com os outros papagaio, quer ver? Olha lá, olha lá Olha, olha Olha Vocês sabem o que aconteceu, gente? O bicudo vazou de casa Eu tô contando aqui Era 10 da manhã Sabe qual horário que eu tô gravando agora, gente? 5 e 24 da tarde Sim, eu tô contando aqui Olha, olha É Agora que ele foi aparecer Agora que ele foi aparecer Vocês acreditam numa coisa dessa, gente? Ele não dá uma explicação pra mim Nem fala nada Na onde tá indo Simplesmente ele vaza E volta na hora que quer Olha a cara dele Olha a cara dele Dois pra vazar de novo Não foi o cudo? Não foi o cudo? É claro que foi o cudo Você vazou Passou o dia fora Aí Hoje eu chamei ele Era umas 4 horas Eu comecei a chamar ele, né? Aí não deu nem sinal de vida Nada Nem fumaça do bicudo Fez pulque Desapareceu o bicudo É, sim Aí Agora Depois das 5 eu saí pra fora aqui, né? Saí pra fora Eu comecei a andar aqui Aí o maravilhoso Veio lá do mato Sim O que você tava fazendo no mato? O que você tava fazendo? O que você tava fazendo no mato? Me diga O que você tava aprontando? Ai Gente, o super longo tá pegando aqui essas horas Ele veio de lá, gente De lá, ó Chegou com a cara mais lavada Como se nada estivesse acontecendo Sim Como se se mandasse Não devesse explicação pra mim E chega e não quer que eu conte pra vocês O que que tá acontecendo O que que tava acontecendo? O que que você foi fazer pra lá? Porque você ficou sumido o dia inteiro Eu gravando lá pro TikTok, gente E falei Gente, o bicudo Até agora não apareceu Né? Era quatro horas da tarde, né? Já o pessoal fica tudo preocupado, né? Porque o bicudo não aparece Mas eu já tô acostumada, né? Porque o bicudo faz dessas aí Praticamente todos os dias, né? Aí eu sei o horário Que eu já devo sair pra fora Assim, andar e procurar ele, né? Que daí Sempre quando ele dorme pra fora, gente Eles geralmente dormem aqui perto de casa Geralmente naquela árvore grande lá, né? Ignorante Eu tô falando com você aqui, cara Mostrando pro pessoal como você é cara de pau Então Se der cinco e pouco Cinco e meia mais ou menos O bicudo não apareceu Aí sim eu vou começar A ficar preocupada, né? Mas Geralmente ele aparece E dorme pra fora quando ele quer Né? Agora quando ele não quer Ele vem pra dentro Aí eu comecei a andar aqui, né? E eu tava bem pra lá Eu tava bem lá assim, ó E ele chega Como se nada Tivesse acontecendo Com essa cara Lavada Aqui, ó Sim Agora eu tenho que ir lá postar lá Um TikTok Que o bonitinho apareceu Fica todo mundo apavorado, né? Porque o bicudo não aparece Só que assim Eu nunca falo, né gente? Ó gente Falou tantas horas Que o bicudo sumiu Que eu já tô acostumada, né? Vocês são acostumados A ver sempre os vídeos aqui, né? Então muitos pensam Que o bicudo tá sempre por aqui Mas não O bicudo vaza Me deixa aqui Aí Quando eu vejo Que tá mais ou menos Nas horas assim De escurecer Aí eu vou procurar ele, né? Vou procurar ele Aí de cá Fica melhor a luz Né, bicudo? E é desse jeito Que é o senhor bicudo, gente Desse jeito Que é o senhor bicudo Ele vai e volta Sem dar satisfação Pra mãe dele E daí os seguidores Ficam tudo doidos Preocupados Com o bicudo Vamos, vamos, vamos Né, bicudo? Vamos, vamos É isso aí, gente Gente, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um comentário legal Pra nós aí Fala pro bicudo Bicudo, não fuja da mamãe Fica em casa Que é mais seguro Tá ouvindo? Um beijo, gente Fica todo mundo com Deus Né, bicudo? E é isso aí